Música Pessoal, eu vou fazer uma parada O pau viu? Não, mas passaste por ele Passaste e não vi Tu passaste mas não vi No ar O pau olha logo para trás Deixa abrir Tenho que abrir para os olhos É, mas ó Não, isso não faz difícil Acaba assim, quando morrer Vais ter a arma, não é nada Tá um botzão aí aqui Ai o gajo já chegaram aí É bote, é bote Vou ver aqui É bote mas 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 É bote É bote Tem eles lá fora Aqui Vem logo aqui, tem que sair Tá mais forte Quero é Quero é Mais um minutinho Estás com medo Eu não, eu tava a ver se... Eu ouvi passos à minha beira Estou sem arma até agora Quero que parar Quero que pararam Quero que o esco, meu amigo O que é isso? ah 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 isto é bonito sacerdote olha foi o meu personagem ao parque também estou devagar mas ainda tenho gajo não desde que construi mete-me o jumppad sério Acaba a dizer, não vou usar o jump pad e chega lá o gajo mete o jump pad E depois vou para cima do bot Desde que está com uma arma na mão não, estou com o picareto Sério Ai morrestes para o bot Eu sou o bot, morri para a minha família Ai não, eu sou o bot Ai está melhor o remédio que nós vimos O palo não falava, se eu não disseste ninguém descobria Eu estou destruído Eu vou perder esse Morri para o bot Eles não podem ouvir dizer O bot que é bot entende este tipo Ei, quem me deixou o mini para trás? Vocês são animais Nunca se faz Vocês me deixaram? Não Vocês me deixaram? Não 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 Por que também perdeste vida para cá? Não é? Era o botzão. Ele estava a atirar para aí. Onde tu estavas. Estavas tu. Foi esse. Eles agora atiram por trás das paredes. Vamos à toca do gato. É aqui ao lado. Lá cá estava a jogar solos e estava um gajo lá escondido. E eu fiquei. O que é isto? Tipo que eu ouvi uma cena em deitado. Só para não saber que era o gajo. Depois que comecei a ver ele conseguindo calma. Vamos lá. Vai. Vamos lá. 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 Está fechado tipo Morreram todos, agora é verdade, morrem todos agora Está aqui Vamos ao cofre Deixa abrir este cofre Abasaram vocês É cobre o cofre Está estranho, ninguém vir aqui Estar no farc Não, não vai se Estar no fundo Não acontece Estar no fundo Está no fundo Está no fundo Está no fundo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Se tivesse umas granadas aí, eu diria que uma coisa era o mesmo daqui. Atira-mas para mim. Os gás vêm enxergar, você não pode nem me catar as costas. No final da guerra é que vamos demorar. E aí 31 mais 30. Da aqui um gajo comigo. O como? Traz a pedra, moço. Traz a pedra? Ah, mamãozinho. Ah, um pezinho. Boa? Boa. Uh, já está mesmo vrindo, já. Um pezinho, um pezinho. Um pezinho. Boa, uma chuva, uma chuva. Droga? Tchau, tchau, tchau. Aponta, 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 aponta. Não, mas é onde eu encontrei até agora Ah, outra vez com esta merda Ai, o caralho Foda-se, tava quieto e isto Não, cara, o gajo Aonde? Aonde? Ele está, até caso Não, eu tenho umas das duas Não, cara, o gajo Esta aqui, pode me encontrar Ah, não, é aqui não tem Só para ninguém ficar com ela Auu Tava o meio de equipe, se ninguém me pôr Alguém pode me buscar Alguém pode me buscar Leve a tu esta, se quiseres a Scaralex Medikit, medikit, não medikit Eu não consegui me dar medikit Está aqui, está aqui Diz ao papa onde vai o medikit Pá, leva o coisão medikit Eu sei, estava a ver Eu cometi o peito contigo Imbusão Mete no canal Diz que sim ou não Ok E roubam os meus minis Diz ao papa Para devolver os minis Estou assim Olha o meu madrão Mais minis Ai é uma a uma Olha tem Ui, tem quantas afinal É a Sniper É a Sniper Afinal é a Sniper Afinal é a Sniper Afinal é a Sniper Afinal é a Sniper Ou não Ou não Pá moço não me atires Nós estamos a ajudar Nós estamos a ajudar Não atires Mas o Zoom Estou a foda Foda-te todo Fogging É por cima Estou sozinho aqui Aqui Ah Moço Moço Tu és um burrego de merda O que é que vens para aqui fazer? Tem um cara que ia tratar nela Fiquem com isso que eu vou tratar deste Foda-te 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 Estava-me a curar com vida a vida Fica mais maluco Foda-te 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 Tchau, tchau.